Comissão de Legislação e Justiça discute parcelamento e uso e ocupação do solo de Sete Lagoas. Feconex tem início com destaque para o agro e a possibilidade de ampliar negócios na cidade. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que faz o resumo das principais notícias que envolvem o Poder Legislativo e o município. Você construiu conosco este noticiário, envia sua sugestão de pauta, interaja por meio das nossas redes sociais. A discussão do projeto de lei complementar 013 motivou a realização de audiência pública solicitada pela Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal, na manhã desta quinta-feira. O projeto diz respeito ao parcelamento e normas de uso e ocupação do solo no município de Sete Lagoas. Técnicos, empresários e população foram ouvidos durante a sessão. Esta foi a segunda audiência pública realizada com a finalidade de debater a lei de ocupação do solo e o impacto das atividades das mineradoras em Sete Lagoas. Integrante da comissão que representa o executivo, o arquiteto Arthur Moreira Dias ressaltou que estudos e adaptações são realizados há meses. A gente pôde definir o que é a área de mineração e o que é a área que pode receber uma ocupação que hoje não é impactada por essa mineração. O principal ponto de discussão foi o impacto das atividades das mineradoras na cidade. Um estudo desenvolvido pela Brandt Meio Ambiente orientou sobre os riscos e as adaptações necessárias para que haja segurança aos funcionários e à comunidade. Os analistas afirmaram que para isso há necessidade de uma distância de 350 metros entre a área de atividade e a ocupação urbana do entorno. Durante esses monitoramentos então a gente realizou os estudos e a gente entendeu aqui que para esses dois casos em específicos a distância segura para essa operação em específico desse empreendimento que é em torno de 350 metros. Bom, para a mina então delta que já está em operação, esse tracejado de verde é o limite que a gente entende seguro que os nossos engenheiros de minas projetaram para a questão de segurança. Segundo os integrantes da CLJ, o Ministério Público contratou empresas para investigarem os abalos sísmicos identificados em Sete Lagoas e em breve os relatórios serão divulgados para a população. A Comissão de Legislação e Justiça informou ainda que nos próximos 10 dias vai receber questionamentos e sugestões de parlamentares, população em geral e outras partes interessadas no PLC antes de levar a votação ao plenário. Para os parlamentares é necessário a compreensão real do impacto alinhando interesses econômicos e definindo normas para o funcionamento das mineradoras. E o projeto de lei número 383 de 2023 estabelece a obrigatoriedade de bares, lanchonetes, restaurantes, supermercados e similares disponibilizar em plataformas digitais de acessibilidade e libras. A proposta aprovada por unanimidade pelos vereadores de Sete Lagoas visa facilitar a vida de pessoas com deficiência auditiva, promovendo maior autonomia e inclusão. O aplicativo Hand Talk, por exemplo, traduz texto e voz para a língua brasileira de sinais, permitindo comunicação entre ouvintes e surdos. Essa obrigatoriedade se aplica apenas a estabelecimentos com mais de 20 lugares. O descumprimento da lei resulta em notificação para regularização em 30 dias e multa de R$ 1.000 dobrada a cada reincidência. O valor da multa é destinado ao Fundo Municipal do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência para campanhas educativas. Vamos ver como fica o tempo no final de semana. Sábado e domingo estarão mais quentes e devem ter o sol o dia todo sem nuvens no céu. A noite também será de tempo aberto sem nuvens. Temperatura mínima fica na casa dos 14 graus e a máxima 31 graus. Agora os destaques dos portais de notícias da cidade. setelagoas.com.br alerta sobre o início nesta sexta-feira das propagandas eleitorais que não devem ser confundidas com o horário eleitoral na TV e rádio. O Sete Dias News traz cultura, destaca espetáculo teatral gratuito do grupo Ovorine Carpintaria Cênica no Cidade de Deus. O Oia Notícia fala sobre a morte de médica setelagoana em uma academia de Belo Horizonte. No próximo bloco, o FECONEX movimenta Sete Lagos com destaque para o agronegócio. A Câmara Municipal de Sete Lagos apresentou e aprovou na última reunião ordinária da Câmara Municipal, por unanimidade, o projeto de lei 252 de 2024 que institui a política municipal Adote uma Biblioteca Pública. O objetivo é envolver a sociedade na remodelação, conservação e manutenção das bibliotecas públicas municipais, além de promover a aquisição de livros novos e usados por empresas particulares. A iniciativa também tem como meta democratizar o acesso ao livro, valorizar a leitura e fortalecer a cidadania. Dados do Instituto ProLivro revelam que 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. A proposta também está alinhada com o Plano Nacional do Livro e Leitura, buscando incentivar a formação de mediadores e o desenvolvimento da economia do livro. A lei entrará em vigor após 120 dias de sua publicação no Diário Oficial do município de Sete Lagos. Considerada um dos maiores eventos organizados na cidade, a FECONEX deu destaque este ano para o agronegócio e deve reunir no estacionamento da Arena do Jacaré cerca de 25 mil pessoas até este sábado. Teve início nesta quarta-feira mais uma FECONEX. A quarta edição é marcada pela integração entre o agro, indústria, comércio e serviços de Sete Lagoas. O evento vai até o dia 17 de agosto, no sábado, e reunirá aproximadamente 145 expositores de 95 ramos de atividades diferentes. Superou as expectativas pelo primeiro ano que nós patrocinamos. Esse ano não poderia ser diferente, a expectativa é de grande movimento e parabenizar os organizadores do evento por mais um grande, pelo terceiro ano consecutivo da FECONEX, que já é um sucesso para Sete Lagos e região. Durante os quatro dias são esperados mais de 25 mil visitantes no estacionamento da Arena do Jacaré, que mais uma vez recebe a já tradicional feira de negócios. A abertura foi marcada por uma apresentação do coral Dom Silvério. Organizador do evento, Gabriel Ferrari, ressaltou as inovações deste ano. Nessa edição da FECONEX a gente tem algumas novidades. Queria que a principal novidade seja o nosso credenciamento. A gente está passando por uma experiência inovadora aqui em Sete Lagos, que é o credenciamento virtual. Uma parceria junto com o governo do estado de Minas e a Desiap, uma agência junto ao estado. Então a gente hoje tem uma tecnologia bem importante em relação a isso, onde a gente tem os dados de todos os visitantes, o expositor tem acesso mediante a leitura das credenciais. Então é um avanço muito importante para o FECONEX. Na entrevista coletiva que aconteceu na tarde inaugural do evento, a secretária de governo do estado ressaltou a importância de eventos desta natureza para fomentar a movimentação econômica na cidade. A gente não tem a menor dúvida, inclusive hoje o governo do estado entende como a atração de eventos uma questão estratégica para o desenvolvimento econômico local. Então a gente tem desenvolvido isso dentro do governo de Minas. É um projeto que é acompanhado pessoalmente pelo nosso vice-governador Matheus Simões, entendendo a importância que isso faz para o município. A gente tem índices de ocupação hoteleira muito grandes. Na hora que a gente traz o evento, a gente movimenta toda uma cadeia produtiva muito interessante, que normalmente é limpa, inclusive o turismo é uma indústria limpa. Nesta edição, a estrutura apresenta um espaço exclusivo para a sustentabilidade e para o agronegócio. A FECONEX na versão 3, neste ano de 2024, traz o ambiente do agro como um dos grandes elementos da estratégia da feira. FECONEX significa uma feira de conexões. E a Embrapa, como uma das instituições âncora para o agro, ela traz para a feira não só apenas ativos de inovação, ou seja, tecnologias. Ela traz para essa feira também um movimento que nós estamos denominando Central Mineira. E os dados estruturados de Minas, tanto no quadro natural quanto já construído pela inteligência humana, mostra que esse ambiente de Central Mineira, na realidade um eixo, metropolitano de Belo Horizonte, Central Mineira, noroeste de Minas, é um território de uma nova expansão da agropecuária do Brasil, integralmente em Minas Gerais. No próximo bloco, a Academia do Galo quer também trabalhar a população vulnerável. A Academia do Galo está em Sete Lagos e pretende alcançar a população mais vulnerável economicamente. Neste sábado, uma unidade no Nova Cidade será inaugurada. Uma oportunidade para quem deseja jogar futebol, vestindo a camisa do time do coração. A Academia do Galo chegou em Sete Lagos no mês de março e já atende aproximadamente 35 crianças e adolescentes. Com viés social, proporciona a prática esportiva à população mais carente com bolsas integrais. Esse projeto nasceu com a amizade que eu tenho com o Jorge Valença, ex-jogador do Atlético. Ele me apresentou a proposta e nós trouxemos para Sete Lagos. Mas desde então, nós queríamos ter em mente projetos sociais onde a gente poder massificar mais o futebol em Sete Lagos. A gente sente que há essa necessidade da criançada, do adolescente, de estar trabalhando com esporte. O contrato da franquia prevê que 20% do número dos matriculados sejam pessoas de menor poder aquisitivo e que não conseguem custear as despesas com treino. Assim, quanto mais alunos matriculados, mais pessoas que não podem pagar terão acesso ao futebol. A nossa proposta é atingir o pessoal que está dentro do Cádio Único, pessoas de baixa renda mesmo. O projeto será ampliado e neste sábado uma nova unidade será inaugurada no bairro Nova Cidade. O objetivo é aproximar a academia dos bairros mais vulneráveis social e economicamente. Gostaria de convidar todos vocês da comunidade adjacente do Nova Cidade para estar participando conosco no início dessa nova jornada, que é a Academia do Galo, unidade futsal no bairro e também a próxima unidade que em breve nós estaremos próximo ao campo do Serrinha. Nós estaremos no ginásio Vinícius Dias Avelar, no bairro Nova Cidade, onde será nossa unidade futsal. E a proposta é que nós trabalharemos com crianças de 7 a 17 anos e com feminino também, não só masculino. Então vai estar aberto a toda a população nessa faixa etária. E para quem quiser participar é só ir com o tênis, para futsal, com o uniforme do Galo, é lógico. E está apto a praticar mesmo, entendeu? Nós faremos um cadastro prévio lá no momento com os responsáveis, só vai entrar a criança que tiver com o responsável. O coordenador também conta que todo o trabalho é monitorado pelo clube. O Galo construiu uma metodologia de treinamento onde o pai pode acompanhar os planos de aulas. Nós temos um aplicativo que dentro do próprio celular o pai vê qual é a aula de hoje e também como está a evolução do teu filho. Embora a finalidade do projeto seja focada no aprimoramento e na abrangência da prática do futebol, meninos e meninas com maior destaque podem participar de peneiras e seletivas desenvolvidas pelo Clube Alvinegro. Através dessa avaliação que nós temos pela metodologia e o aplicativo, o Galo acompanha o perfil desse aluno que eu vou chamar aqui. Ele pode sim ser chamado a fazer uma peneira no Galo ou até mesmo ser um futuro profissional. Lógico que o intuito da franquia não é criar profissionais, nós estamos aqui para mais massificar a prática esportiva. Uma iniciativa que brinda o torcedor atleta com a realização do sonho de treinar com o manto preferido. Continuamos falando de esporte. O Cruzeiro perdeu ontem, Gabriel, no primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana. Conta pra gente o que aconteceu. Pois é, o Cruzeiro vai ter que correr atrás do prejuízo agora, né? Jogando no La Bombonera, no estádio do Boca Juniors, com casa cheia, o Cruzeiro foi superado pelo Boca Juniors por 1x0. Na primeira etapa, o jogo foi marcado pela quantidade de cartões amarelos. Foram cinco no total, sendo quatro do Cruzeiro e um do Boca Juniors. Na segunda etapa, após uma troca de passe envolvente, os hermanos abriram o placar com o centroavante Edson Cavani, que já tem cinco gols em oito jogos pela competição. Agora, a Raposa terá que reverter o resultado no jogo da volta, que está marcado para a próxima quinta-feira, dia 22, às 9h30 da noite no Mineirão. Qualquer resultado com um gol de diferença do Cruzeiro leva a decisão para os pênaltis, lembrando que não tem mais gol fora de casa. Antes da decisão, porém, o Cruzeiro terá que pensar no foco no jogo contra o Vitória, na segunda-feira, às 7h da noite, pelo Brasileirão, no Barradão. Precisando voltar a vencer na competição, o Cruzeiro está a dois jogos sem ganhar e viaja para a Bahia na busca dos três pontos. Também pelo Brasileiro, agora falando do Galo, o Galo joga amanhã contra o Cuiabá, às 4h da tarde, na Arena MRV. Pensando no jogo da volta contra o São Lourenço, na terça-feira, o técnico Milito deve poupar alguns jogadores e entrar com um time misto para encarar o Dourado. O Galo arrancou um empate importante na Argentina por 1x1 e agora, jogando em casa, só precisa vencer por um gol de diferença contra o São Lourenço para se classificar. Raquel, é isso. Muito obrigado. Final de semana vai ser de emoção também, né, Gabriel? Sim, com certeza. Muito obrigada. Bom, o Jornal da Cidade também fica por aqui. Obrigada a você pela companhia. Um ótimo final de semana. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.